Termina hoje o prazo para que os empregadores domésticos paguem o documento de arrecadação do E-Social. O recolhimento referente a janeiro deve levar em conta um novo valor do salário mínimo de R$ 880. Para emitir a guia, basta acessar a página do E-Social na internet. Até o dia 1º de fevereiro, já haviam sido emitidas quase 665 mil guias relativas à folha de pagamento de janeiro de 2016.